Acionando Camila Rodrigues ao vivo, aqui no Balanço Geral, uma briga por causa de droga terminou em morte. A Camila está acompanhando esse caso, vai trazer mais detalhes, mais um caso, né Camila, em que por causa de drogas se tira vida de pessoas. Pois é, Olores, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Esse assassinato aconteceu ontem por volta das 19h, 7h da noite, aqui na 44, no setor norte ferroviário. No meio da rua mesmo, alguns lojistas já tinham ido embora, outros já se preparavam ali pra irem embora. Ainda tinha alguns ambulantes, o pessoal ali já terminando o expediente quando essa briga aconteceu. A gente está aqui com o subtenente Mendes, responsável por essa participação aí na prisão do autor desse crime. Esse homem de 34 anos, ele foi assassinado com 4 facadas no peito e poucos minutos depois vocês conseguiram prender o autor. Muito obrigada pela sua participação, boa tarde pro senhor. Boa tarde. Então, a polícia militar foi acionada através do 9º batalhão para o atendimento dessa ocorrência, onde foi passado pra nós que uma pessoa teria sido esfaqueada, aqui na região da 44. A viatura então deslocou imediatamente, ao chegar no local, encontrou uma pessoa do sexo masculino, com ferimentos de arma branca, na altura do peito, já estava sendo socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. E em conversa ali, iniciais ali com algumas pessoas, apareceu um cidadão, testemunha ocular do fato, que passou para os policiais militares, que teria testemunhado uma discussão entre esses dois indivíduos, discussão essa por conta de dívida, e que o autor teria pegado uma faca da mochila e desferido quatro golpes de faca na altura do peito aí da vítima. Então, os policiais ali com as características desse suposto autor, iniciou um patrulhamento nas proximidades mesmo, conseguindo abordar o indivíduo com as mesmas características passadas pela testemunha. Esse indivíduo foi abordado, perguntado sobre a participação desse delito criminoso, confessou a autoria do crime, Diante dos fatos aí, foi dado voz de prisão a ele, conduzido para a delegacia de polícia, para as devidas providências. Quem são essas pessoas, subtenentes? Os dois são pessoas em situação de rua, já tinham ali algumas passagens pela polícia. Quem são essas pessoas, tanto o autor quanto o vítima? Sim, as informações que temos, que são duas pessoas em condição de rua, a vítima não tinha nenhuma anotação pela polícia, o autor tem passagem do artigo 180, que é o crime de receptação. Agora, esse homem foi levado para onde? Ele foi conduzido para a central de flagrantes, foi autuado em flagrante pelo artigo 121, que se trata do homicídio doloso. Agora, subtenente, a gente vê, né, Louros, assim que a gente chegou, a gente vê muitas pessoas em situação de rua, e o senhor estava até comentando comigo isso, né, e isso se tornou um problema aqui também, né, essa briga entre essas pessoas, principalmente também usuários de drogas. Exatamente, infelizmente, aí essas pessoas têm trazido, né, transtornos aqui na região da 44, são pessoas aí, a maioria de fora, né, pessoas que vêm de outra região, e a maioria delas, eu diria que 90% delas, aí, é usuária de drogas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Louros, eu volto com você. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Camila, são mais de 3 mil moradores de rua, pessoas em situação de rua, e esse trecho aí da 44, da rodoviária de Goiânia, é aquele trecho onde muitos ficam ali, até porque muitas ONGs vão pra lá pra distribuir comida, cobertores e outras coisas ali, então ali é meio que um ponto de encontro ali, de moradores de rua, a maioria, como o policial falou, usuária de drogas. Então, mais um assassinato, e enquanto isso, a gente vê um país em que não pode obrigar levar o morador de rua para uma clínica, não pode obrigar a fazer uma internação, o que é uma grande hipocrisia, porque, na verdade, o filho do rico, o pai pega, quem é um rico que tem um filho usuário de drogas, o pai pega e fala, eu vou levar para a clínica, vai ser internado, vai fazer o tratamento. Aí não tem nada, o pai leva, paga 3, 5 mil reais a diária, o filho se recupera. Agora, o pobre não, o pobre não pode fazer a internação compulsória à força, resultado, todo dia tem um assassinado, tem um praticando assalto, tem um praticando crime, a hipocrisia desse país em relação à droga. Deveria ter uma legislação que fizesse o seguinte, ou você chegar para o usuário de drogas e propor para ele, você tem duas alternativas, volta para a sua casa ou vamos para a clínica fazer um tratamento. Agora, não adianta deixar, o comerciante em Goiânia já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais, você vai na região de Campinas, região do centro, os usuários de drogas estão transformando aquela região no verdadeiro inferno. A prefeitura não pode obrigar a sair da rua, a polícia não pode prender se não pegar em flagrante. E aí fica todo mundo com esse debate aqui no Brasil, é, ah, mas tem o direito de ir e evitar, amigo, e aí o empresário, tem direito de quê? Podem fazer o que quiserem? E nós, o cidadão de bem, quem paga imposto, vai fazer o quê? Precisa de parar com essa hipocrisia desse país, de achar, lá em São Paulo tem as Cracolândias, e aqui em Goiânia já tem as pequenas Cracolândias também. E aí a gente vai, ah, é um problema de saúde, só de saúde? Não, é um problema de escolha também. Precisa de acabar com esse negócio de coitadinhos, porque não são coitadinhos, são eles quem financiam o tráfico de drogas. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia, esse pessoal do 38º Batalhão tem muito trabalho aí para conseguir manter a história. Sabia disso, né, Elias? Que a polícia não pode fazer nada se o cara não tiver flagrante ali, ó. Está lá vendo aquele monte de usuário de drogas, fazendo tudo ali na rua, mas se não pegar roubando, não pegar furtando, não pode fazer nada, não pode obrigar ele a sair da rua. É um negócio... Aí o comerciante chega cedo... Eu vou falar um negócio para você aqui, porque eu convivo muito com o pessoal da 44, empresários, comerciantes de Goiânia. Eles chegam ali na Independência, na 44, a primeira coisa que ele tem que fazer, sabe o que é? Lavar calçada. Lavar calçada. Até necessidades eles fazem na calçada. Então o empresário, antes de abrir a porta, tem que lavar calçada. Lavar calçada. Então é isso que acontece. É isso que acontece.